Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. É assim que você também escolhe disjuntores? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem os meus canais do YouTube Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu vejo pessoas se comportando como se estivessem brincando com a eletricidade Eu deixo claro que com a elétrica não devemos brincar nunca Porque a energia elétrica com apenas 30 mA, ela é capaz de ceifar uma vida Muitas vezes um serviço mal feito, um fio decapado, a pessoa desatenta, toca naquele fio decapado e infelizmente vem a óbito Quando você for escolher disjuntores para a sua instalação, para a sua casa, seu comércio, sua indústria, o seu circuito Leva isso a sério Escolha uma pessoa qualificada, um profissional qualificado, pede sugestões da marca Qual é a marca? Qual é o melhor fabricante hoje no mercado? Qual é o fabricante que tem dados menos problemas? Embora a grande maioria dos disjuntores vem da China Nós temos alguns fabricantes que ficam avaliando esses disjuntores e sugerindo mudanças, melhorias A cada vez que eles percebem que a qualidade possa estar caindo Já tem outros proprietários de marcas no comércio que jogam um monte de produto ruim Reduz o preço, reduz a margem de lucro para vender aqueles produtos ruins Aí você vai lá e compra, instala, põe na sua casa e vem a pegar fogo Antes de comprar disjuntores, você precisa ter um cálculo de carga e demanda Porque eu preciso saber, eu vou usar na minha instalação monofásico Eu vou usar bifásico Ou de repente eu vou usar trifásico É que eu não tenho disjuntor trifásico aqui comigo Mas trifásico seria 3 disjuntores aqui assim Com 3 encaixes para fios Aqui assim, 1, 2, 3 Aqui eu tenho 1 monofásico e 2 bifásicos Visitem meus canais do Youtube E quando você visitar meus canais do Youtube Dê um joinha, faça comentários E compartilhe em suas redes sociais O Youtube quando percebe que há uma comunicação entre o canal e os participantes Ele entende que deve ter alguma coisa interessante naquele canal ou naquele vídeo E o Youtube passa a divulgar para mais pessoas Quando você entra no canal e manda perguntas, sugestões e compartilha O Youtube divulga para muito mais pessoas Você acaba colaborando muito mais com o canal Então eu preciso descobrir afinal qual disjuntor que eu quero e para que eu quero Cada disjuntor tem a sua finalidade Cada disjuntor tem a sua classe A sua curva Seja B, seja C, seja D Então se eu vou comprar um disjuntor eu preciso dessas informações Quais são essas informações, qual é o melhor disjuntor na opinião de profissionais confiáveis Qual é a curva de disjuntor melhor Vamos supor aqui que eu queira ligar um chuveiro É a curva C, é a curva B, é a curva D Qual é a melhor curva Qual é a melhor amperagem Como é que eu faço para achar a corrente do circuito que eu vou precisar Porque não tem como eu comprar um disjuntor Se eu não souber quanto de corrente a minha carga precisa O meu chuveiro precisa de quanto Qual é a potência do meu chuveiro De acordo com a potência e com a tensão Eu consigo descobrir Se eu vou pegar um disjuntor de 50 Um disjuntor de 80 Ou um disjuntor de 63 Ou um de 70 E é por isso que eu preciso ter sempre essas informações Eu tenho observado muitas vezes pessoas indo comprar disjuntor E qual está sendo o principal critério Que no meu ponto de vista é gravíssimo O principal critério usado hoje por muitas pessoas é o preço Então A pessoa vai lá comprar um disjuntor E tem essas marcas Aí tem um outro lá do lado Vou colocar aqui um como exemplo Olha lá Sem marca, sem pé e sem cabeça De repente essa aqui custa 50% mais barato do que o mais barato aqui A pessoa vai pegar e vai comprar Vai levar para a casa dela Mas ela não sabe a origem Não tem como ver aqui com precisão Qual é a corrente Não tem como ver com precisão aqui Qual é a categoria Qual é a classe Ou qual é a curva Eu não sei Então infelizmente hoje em dia Eu tenho observado que muitas pessoas Têm dado prioridade Ao preço Então Ah, esse aqui custa 30 Ah, esse aqui custa 15 Ah, eu quero desse E a pessoa muitas vezes não sabe nem para que Que está levando Porque se eu preciso de um disjuntor para um chuveiro Eu vou levar um disjuntor De uma curva Se eu precisar de um disjuntor para um motor Eu vou precisar de um disjuntor de outra curva Se eu precisar de um disjuntor para um transformador De alta Eu vou precisar de um disjuntor de uma curva Totalmente diferente das outras duas que eu falei E é por isso que não podemos levar na brincadeira Duni, duni, de, sala, me, mingue Infelizmente eu tenho observado E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo É o principal objetivo desse vídeo É que as pessoas levem mais a sério Ao comprar componentes elétricos, eletrônicos para sua residência Componentes da elétrica Vai comprar disjuntor Fios, arce de aterramento Presbal Pente De ligação Tudo o que você precisar Tente comprar O melhor Ou a média de mercado Porque Com a segurança, qualidade e eficiência Não devemos brincar nunca Um simples disjuntor Mal dimensionado ou errado Ele vai, sem dúvida alguma Aumentar o custo Da sua conta de energia E quando eu falo aumentar o custo da conta de energia Estou querendo dizer que Você vai estar pagando energia Não pelo que você usou no equipamento E sim pelo que O fio E os componentes que você usou na sua eletricidade Na sua eletricidade Gastou aquecendo Aquecendo ou desarmando Durante a vida útil da instalação Esse era o principal objetivo do vídeo Eu sou o Davi Rocha da Silva Simples assim Amém 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 Amém.